E meninas fuchiqueiras, que assim como eu e a Ivana adoram o fuchico, né? Hoje é a nossa praia, né Ivana? Hoje é, hoje nós vamos fuchicar muito. Seja bem-vinda mais uma vez, viu minha amiga? Obrigada Beth, obrigada a todos que me convidaram. E hoje vai ser só na base do fuchico. Mas primeiro conta essa história aqui, né? Eu gosto de lembrar que às vezes tem gente que não conhece ainda a Ivana, né? A Ivana teve no nosso programa ano passado, aceitando um desafio do sabor de vida. Ela trabalha aqui na Fundação Nossa Senhora Aparecida, na discoteca da Rádio Aparecida, né? E a Ivana sempre curtiu o artesanato, não é isso? É, gosto muito. Aí o desafio começou a tomar gosto e foram surgindo os novos desafios. E agora tá assim, não paro mais. No final do ano você fez um divino, lindo. No final do ano, é, foi um divino. Agora no mês das mães eu fiz um divino semelhante àquele que eu ensinei aqui, que foi sorteado na rádio. Ah, que legal. É, pra uma mãe. E hoje eu venho com a arte do fuchico. Hoje nós vamos fuchicar aqui. Vamos fuchicar. Muito bom, né? É. É esse fuchico aqui, é diferente, viu gente? Tem tanto jeito de fazer fuchico agora. Né? Olha que graça esse regador, que você pode comprar um regador baratinho, mas deixar do seu jeito, colocar essas flores lindas aí, né? Como é que faz, Ivana? Então, Beth, ó, é muito simples, bem facinho e rápido, apesar que tem muitos detalhes, né? Quantos pra fazer uma flor como essa? A flor grande são 15 fuchicos. Esse aqui, ó, gente. Esse aqui é uma flor. Esse é o começo, né, de uma flor, com 15. E aqui, ó, cada um desse é um fuchico. É um fuchico, ó. Aqui. E aí é variado assim mesmo, aproveitando os tons? Aproveitando, é, retalhos, você vai aproveitar retalhos. Mas sempre nas tonalidades. Nas tonalidades. Se você quiser um vaso, uma floreira bem diferente, você pode colocar muitas cores aí, né? Eu gostei de trabalhar assim, que acho que ficou mais bonitinho, porque eu havia na minha casa vários retalhos, então eu fui separando com cores. Muito legal. Por estampa. Aqui tem um pouquinho mais de vermelho. De vermelho, é. Aí, no vazinho, ali no regador, Beth, foi colocado quatro rosas, né, de fuchico. Aí, às vezes, as pessoas podem achar difícil, regador, nossa, mas onde eu vou comprar? Na minha cidade não tem? Aí pode fazer... No vazinho. No vazinho básico. Ou até num potinho, viu? Numa lata de leite. Pode reciclar, né? Pode. A base dele. Eu fiz um, encapei a lata e ficou lindo. Coloquei lá de peso de porta. Ficou muito bonitinho. Mas vamos começar pelo fuchico mesmo, né? Vamos começar pelo fuchico. Vamos lá. Então, ó, são 15 fuchicos pra fazer a flor grande. A medida... Em casa é tudo fácil. É. Isso aqui é um copinho de ovo de Páscoa. A base, né? A base do ovo de Páscoa. Olha, então é a medida do fuchico. Recortou. Vamos riscar. Aí vamos recortar. Isso aqui todo mundo sabe, né, Beth? Você faz fuchico há muito tempo? Não. O fuchico, na verdade, eu não sabia nem fazer até o ano passado. Tá brincando. É, sério. Aí, depois eu vim aqui, aí as pessoas começaram a me ligar. Ah, eu faço flor de fuchico, faço de fuchico. Então, eu falei, ó, vou sentar e vou ver. O que é que... Como é que faz o fuchico? Tá brincando, você não sabia. Aí fui aprender que é só alinhavar, né? Vamos fazer um? Vamos. Vamos fuchicar aqui? E você sabe uma curiosidade a respeito do fuchico, viu, Beth? O fuchico, ele vem lá do século passado. E as mulheres no interior, elas gostam, né, de ficar na porta, conversando. Aí, pra ter o que fazer, elas pegavam os retalhos, começavam a cortar e fazer o fuchico. Aí virou o fuchico artesanato e o fuchico da fofoca. O fuchico da conversa, né? Da conversa. Uma vez eu li sobre isso, dessa origem mesmo. E geralmente não é isso que a gente fala, fuchico da fofoca, da maldade. Não. Mas é que elas ficavam contando histórias da sua vida. Ah, hoje aconteceu isso comigo. E costurando, né? E costurando. E por ser essa trouxinha aí, batizaram como o nome do fuchico. Do fuchico. E você pode até fazer com cravo e colocar dentro do guarda-roupa. Pra tirar a umidade, Beth. Como assim? Eu faço um fuchico como esse, tá aí? Faz um fuchiquinho. Antes de... De fechar, você coloca cravo. Cravo de tempero. Olha, eu não sabia disso. É muito bom, viu? Ih, Vana, vem preparada hoje, hein? Cheio das dicas pro gente. A gente vai aprendendo um pouquinho, né, Beth? E você tá conseguindo assistir o Sabor de Vida lá? Ó, é meio corrido. Agora mudou o horário, né? É mais cedo, né? Mais cedo. Então, quando a discoteca dá uma folguinha, a gente corre e dá uma olhadinha na TV. Porque aqui na discoteca nós não temos aparelho de televisão. É só rádio, né? Não é só áudio. Só áudio. Olha, eu tô meio enroscada aqui. Pronto. Aí, você vai arrematar o fuchico. E fazer 15 desses. 15. Variados. Variados. Aqui tá só o branquinho, mas faz 15 desses variados. Você acha que corta mais um? Não, tá bom, né? Tá bom, né? E como é que une todos? Então, Beth, agora, com o fiozinho de linha aqui. Vamos dar um nozinho. Essa linha é muito fina. O bom seria aquela linha 10, né? Mas hoje foi meio na correria. Eu esqueci em casa, viu? Como sempre, né? Uma vez eu esqueço a tinta, outra vez eu esqueço a linha. Mas você viu que eu vi tudo separadinho, ó. Muito organizado. Não, ela tá ótima, né, gente? Olha que você tem que mandar um beijo pra aquela moça até o final do programa, hein? Tá bom, eu mando. Até o final do programa eu mando, viu? Carmen Behringer. Um beijo pra você. Aqui, ó. Pelo meio, Beth. Tá vendo? Pelo meio. Espera, segura a mão aí que chega até você. Isso. Assim, ó. Passou no meio. Vou passar outro, ó. Aqui, pega no meio do fuchico. Passa e vai colocando. Vai intercalando. Ótimo. Vai colocando, vermelhinho. Aqui eu separei por florzinha, mas eu vou colocar um pouquinho de rosa aqui, Beth. Pra diferenciar um pouquinho, né? Agora ficou melhor, né? Ficou. Deve você baixar um pouquinho a mão, Ivana. Isso. Sempre no meinho, então, a mesma linha. Mesma linha. Vai passando. Vai juntando os 15. Ó, já temos seis. Vai ser os 15 aqui. Se você quiser menor, pode colocar menos fuchico. Só que ela fica bonita com 15, Beth. Isso que eu ia falar. Fica mais cheinho, né? É, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ela vai ficar meio espaçadinha com 10. Vou fazer uma com 12, tá, Beth? Pra ver se vai dar um efeito bonito. Porque aquelas duas ali tem 15. Aí, ó. Feito isso aqui, você vai juntar, junta aqui, junta aqui. Corta onde tá a agulha. E amarra aqui as pontas. Muito bom! Essa aqui vai ficar menorzinha. Pra ficar um efeito bonito de umas grandes, outras menores. Aí, amarrou aqui. Aí, corta. E ajeita. Aí, ajeitou, né? Formou isso aqui, o florzinho. Formou o botãozinho. Um charme, viu? Né? Aí, você vai ajeitando. Porque o que vai dar agora? A carinha de flor é o miolinho. E o miolinho é outro fichico? Não. O miolinho, ó. São botões. Que legal! Então, vamos lá, ó. Vamos pegar esse aqui. Por uma colinha quente aqui. Colar. Ah, por isso que é legal na hora que apertar, assim, juntar tudo, né? Juntar tudo, é. Ele tem que ficar bem juntinho. Quanto maior o botão, melhor. Porque, às vezes, você quer pôr um botãozinho pequenininho, tem uns modelinhos bonitinhos, mas aí não dá muito certo, não. Então, tem que ser um botão de médio pra grande. Aí, coloca aqui. Muito bom, Ivana. Aproveita o botão que tem em casa também, né? É, só não pode tirar botão da roupa do marido, né? Ah, não tem botão. Tá fechado o armarinho. A loja tá fechada, o armarinho tá fechado. Ah, dá aqui. Amanhã eu compro o outro. Muito bom. Aí vai aqui. Bete, vamos fazer esse outro aqui? Opa, vamos fazer, né? Vamos fazer? Vamos fazer mais um, então. É legal, eu gostei dessa história que você disse de fazer uma flor, essa daqui, por exemplo, tem 15, fica desse tamanho. Quanto mais você for colocando, maior vai ficar. Maior vai ficar. E quanto menos, menorzinho. Pra compor um vasinho, é legal ter um número de cada tamanho, né? É, vários tamanhos. E isso fica, dá até um efeito mais bonito, né? Nós estamos fazendo esse aqui, gente, mas aquele bonito que você trouxe ali, achei um charme. Também é fuchico. Também é fuchico. Cada pétala é um fuchico. Olha que bonito aquele ali, gente. Ele serve de peso de porta. E você vai colocar enchimento em cada fuchico ali. Que tem a versão menor, viu? Ah, não, os meninos estão mostrando esse aí, ó. A violeta. É, uma graça também. Ah, é muito bonitinha a violeta. Essa violeta é só cortar? É só cortar a violeta. Depois ela vai... Esse aí, ó. Isso. Esse grande. Vou até virar do ladinho aqui pra vocês, ó. E esse que ela tá dizendo, são fuchicos com enchimento. Aí você faz cinco pra ser as pétalas e o do meio. E o do meio. Fuchico gordinho, fofinho. E tem a versão mini. Tá aqui, ó. Ah, que belezinha. Você pôr na mesa. Olha que beleza. Nossa, esse daqui eu já vi em festa. Lembrancinha, né? Decorando mesa. Ah, esse aqui é menorzinho. Esse é menorzinho aí. Que ideia boa essa daqui, né? Você colocou aquela pedrinha que conta? Pedrinha de aquário, é? Muito bonito. Pedrinha de aquário essa daí. Não tem segredo. Com pouca coisa, Beth, já dá um efeito tão legal, né? Tão bonito. Quantos que você juntou aí? Olha, que na verdade eu nem contei. Porque foi o que ficou dali, né? Dois, quatro, seis, oito. Olha, doze. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Aí se quiser pode apertar lá mais um pouquinho. Pra ficar mais unidinha. Eu, particularmente, gostei dessa coisa de você separar. Os rosinhas, né? Acho que lilás, fica bonita ali, tem amarelinho. É. Eu acho que é legal combinar, né? A família das cores. Fica, dá um aspecto bonito, né? Bem alegre. Agora, lá em casa, qualquer hora, eu vou fazer uma floreira. Só com essas flores de tecido. De chita, deve ficar legal. De chita. Olha, essa aqui já ficou mais fechadinha, tá vendo? Vamos colocar um botãozinho nela aqui pra fazer o miolinho. Aqui entra um pouquinho da cola quente. É, aí entra aqui. Você vai montar o vasinho? Vou montar o vasinho. Ah, mas antes você quer ensinar a outra flor? A verdinha? A verdinha? Essa aí. Não, aqui é que vai entrar pra formar o arranjinho. A parte de baixo. Isso. Então, ó. Agora, nós já montamos a flor, né? Já tem quatro. As quatro já estão montadas. Nós precisamos fazer, Bete, agora o cabinho, né? Então, nós vamos medir aqui, olha, no vasinho. Vamos lá. Ó, muito simples. Colocou aqui pra não ficar muito grande. Tá bom de altura, né, Bete? Tá bom. Tá bom? Tá, tá, tá. Ó, agora você pega a cola quente. Escolhe aí um espaço entre elas, né? E, ó, esse palitinho é palito de churrasco, tá? Você pintou? Eu pintei com tinta acrílica básica. Muito bom. Pintou com a tinta acrílica, seca bem rápido. Aí, ó, você coloca aqui. Aqui dentro, gente, tem argila. E eu acho que dá pra mostrar aqui, né? Aqui dentro tem argila preparadinha. Legal que você não colocou muito, não precisa. Não, não precisa pôr muito. Peso, né? Ah, não. Soloca só um pouquinho. Esses aqui, ó, nem argila tem. Na verdade, jornal. Amassado. Amassado, porque às vezes você tem um lugarzinho na sua casa que não pode pôr nada pesado. É. Então, coloca o jornal. Essa aqui, Bete, eu vou cortar pra dar esse efeito de maior, menor, né? Então, vamos cortar aqui, ó. Palito de churrasco, super simples. Cortou, pintadinho. Abre no meinho a flor. Um pouquinho de cola quente. Cola quente veio pra salvar todo mundo, né? Eu não te contei outro dia, né, Bete? Que eu tentei pregar. Na verdade, eu fui colar um prego com cola quente lá em casa. Meu Deus, deu certo? Ah, coloquei um relógio que eu tinha acabado de comprar. Quebrou. Ah, lógico, né? Não é pra tudo também, né, minha amiga? Aí, agora a gente pode... Espregar o relógio com cola quente. Eu fiquei com dó de furar a parede. Essa foi boa, viu? Aí vai preenchendo aí. Aí vai preenchendo, ó. Enquanto você tá colando aí, você sabe que... A Ivana até tem uma história pra contar parecida com essa, né? A primeira flor que ela ensinou aqui, que foi a flor que nós usamos na Mega Artesanal, né? Daqui a pouquinho é a Mega Artesanal. E fez o maior sucesso, foi uma flor de fuxico que ela ensinou, né? E aí uma mulher lá de Portugal aprendeu a fazer a flor de fuxico. A Ivana e ela ficaram amigas. E tem amiga em todo o Brasil agora. É. Eu falo que o artesanato ensina e faz amizades também. Boas amizades. Boas amizades. E aqui a gente tá fazendo assim agora. Ivana, quem aprende um artesanato aqui no Sabor de Vida, pode caprichar numa foto e mandar pra gente que a gente mostra. Olha que legal. Então, ó, se você fizer essa flor de fuxico da Ivana, tira a foto bem legal, tá? E manda pra gente que nós vamos mostrar aqui. Inclusive tem o contato, o telefone da Ivana aí. Tá desligado, né? Tá desligado. Tá, acabou a bateria. Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nós recebemos um, é o número 18, gente. É o da Meire. A Meire, ela não falou a cidade onde ela mora, né? Mas ela disse que já encontrou com a gente numa feira na Mega Artesanal. Que gosta muito do Sabor de Vida e mora na cidade de Sorocaba, né? E ela fez, olha lá o que ela fez. Ela aprendeu aqui com a gente. Olha que lindo. Pintura. Pintura. Acho que é aquela pintura em jujiceira, né, Meire? Que ensina aqui pra gente a Vera. Ela é só com saudade da Vera. Faz tempo que a Vera. Muito bonito o seu trabalho, viu, amiga? Valeu mesmo. É sempre uma troca, nunca fica igual. Não. Tenho certeza que a gente vai fazer essa flor de fuxico aqui e não vai ficar igual. Vamos mostrar mais uma? Tem outra amiga, ela tá colando aqui, gente. Olha, depois eu quero contar uma história a respeito de fotos de trabalho, viu? É? É, lê aí que eu também tenho. Tenho meus calos aqui. Então, vou mostrar uma foto de um trabalho da Camila Taraban. Viu? Quem fez foi a Silvia Mara e a Tânia Mara. Elas moram lá em Belém do Pará. Olha que delícia. E elas fizeram, aí ó, que legal. Esse trabalho aí com almofadas, né? As almofadas que elas aprenderam e também uma técnica da Camila Taraban. Essa daí, gente, na verdade não é da Camila Taraban, é da Valéria Soares. Que ela mandou aqui o e-mail, cita as duas aqui. Bom, conta a história, fiquei curiosa agora. Quando eu fiz as flores de fuxico, eu recebi um e-mail de uma moça, agora não me lembro o nome, lá da Bahia, que estava grávida, no oitavo, indo para o nono mês de gravidez e que queria fazer um book de gravidez. Então, ela queria as flores para poder enfeitar o cenário, pôr no cabelo. E Beth, ela tirou fotos lindas, grávidas, com as flores de fuxico no cabelo. Aquelas fotos clássicas de grávida, com a barriga bem grande. Que legal. E as flores do cabelo, as flores espalhadas pelo estúdio. Ficou muito bonito e ela me enviou. Se eu ainda tiver, que eu salvei, se tiver aqui no meu computador, eu envio para você mostrar aqui no programa. Ficou muito bonito, viu? Olha, Beth. Vamos terminando, Vila? Vamos terminando. Sabe que 20 minutos passa rapidinho, né? Tá louco. Esse negócio de vir aqui com o tempo contado, não dá, viu? Todo mundo, né? É que não é, gente. Quando a gente faz o que a gente gosta, né? E a Ivana está vindo aqui mais uma vez, para mostrar o trabalho que ela faz, que ela gosta de fazer e que rende. Rende. Por isso que a gente te convida, minha amiga. É, e olha, tudo ficou melhor depois que eu venho aqui. Que bom. Porque aí eu tomei mais gosto pela coisa, né? Que você se sente, Beth, bem... Me fala só uma coisa. Nós estamos conversando e você está fazendo. Estou fazendo. Você enrolou aqui o fiozinho encapado. Enrolei o arame, o fiozinho encapado, para dar a impressão de gravetinho, né? É. Aí colei a folhinha de... A folha, gente, olha aqui como que é o molde. De feltro. Aqui, olha, o molde. Ela só costurou aqui? Isso. Na verdade, você vai cortar um círculo, vai dobrar o meio, dobra de novo e corta. Aí vai ficar assim. Aí você costura a beiradinha aqui, olha. Costura. Vai ficando uma folhinha, o botão? Puxa e fica uma folhinha. Fala aí. Está vendo? Olha. E aqui já é feltro, não é tecido? Já é feltro, não. Aqui é feltro. Aí você vai misturar um pouquinho de feltro com flores artificiais. Quer ver? Muito bom. Esse aqui você compra baratinho, né? Super baratinho esse aqui. Muito baratinho. E rende, porque ele... Você pode ir cortando. Você vai tirando os pedaços. E ele preencheu bastante ali embaixo, né? É. Aí você vai colocando. Eu comprei só branco, porque eu queria fazer rosa e vermelho. Falei, não vou misturar muitas cores. Porque se não mistura tudo, você acaba não enxergando nada, né? Aí, ó. Vai colocando. Como a argila está fresquinha... Daí dá para... Isso é uma informação importante. A argila tem que estar na hora que você for montar o vaso. Na hora que você já colocou algumas, esqueceu e depois vai fazer outra flor. Aí tem que preencher com mais alguma. Não, a argila... É, ela seca, né? Porque a argila é o barro, daí seca. Então aqui, ó. Ela está bem fresquinha, porque eu coloquei agora há pouco. Aí, Bete, você vai moldando aqui. Vai colocando mais folhinha, mais flores e vai preenchendo. No regador ficou um charminho também, né? Ficou. Você pode fazer... Olha que lindo, gente. Eu fiz um no latinha da massa de tomate. Reciclou, né? Reciclei a latinha. Eu tinha uns retalhinhos lá em casa, de malha. Tudo quanto é paninho que eu passo, acho, por aí. Ah, rasgou e eu estou dando um cortezinho. Aí, Bete, você vai enfeitando. Vai preenchendo, preenchendo. Vai preenchendo. E olha, se você ficou com alguma dúvida, então, tem o contato da Ivana. Conversa lá. Vai aumentar seu rol de amizade agora, minha amiga. Ah, que bom. Agora tem blog, está tudo aí anotado. Tem blog, tem tudo. E-mail, telefone. E vamos fuxicar, né? Vamos fuxicar. E vamos fuxicar, fazer essas flores bonitas. Ivana, brigadão, viu, querida? Obrigada a você, Bete. É sempre muito bom esse papo gostoso. É diferente, né? Quando é uma pessoa que a gente trabalha junto, que a gente conversa. E agora vamos, então, né, oficialmente mandar um abraço para a nossa diretora. Isso. A gerente de produção, aliás, a Carmen Beringer, né? Que desde a primeira vez que a Ivana veio aqui, ela pega no pé da Ivana. É, qualquer hora ela vai vir novamente cozinhar. E você no artesanato. E eu no artesanato. Aí vai ficar a briga do tempo aqui, sabe gente? Só para eu atrapalhar, Carmen. Só para atrapalhar. Agora a gente tem que fazer intervalo, querida. Tudo de bom, viu? Obrigada, Bete. Um trabalho lá, tá? Vou fazer intervalo rapidinho e já voltamos com mais sabor de vida.